E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido com o meu Phantom Pumpkin, a Demi do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais um Suspect Test na Smog, o Suspect Test do Bishop, o Bishop que caiu para o UU na semana passada, na verdade foi semana passada, ele caiu para o UU porque não tinha uso suficiente em UU, e acabou levando um Quick Ban logo de cara para o UBL, a antiga Borderline, para que fosse banido de UU, porém, como foi uma votação muito parelha entre os conselheiros, foi 6 votos para banir e 5 votos para não banir, eles resolveram fazer um Suspect Test para decidir, uma vez por todas, se esse Pokémon merece ou não ficar na tia. Bom, Bishop tem um tipo excepcional, defensivamente é pouco discutível por algumas fraquezas comuns, porém também tem umas resistências muito chaves que fazem com que ele seja um bom Pokémon também na parte defensiva, e ofensivamente ele tem alguns golpes que são fantásticos, golpes como Knock Off e Sacred Punch, que são dois golpes excelentes, e o golpe Metal, geralmente Iron Head, que complementa muito bem, e possibilidade de Cover com Low Kick. Outra coisa que faz esse Pokémon ser ostentamente quebrado é a habilidade dele, a habilidade Defiant, uma coisa que quebra alguns dos principais Intimidators da tier, como por exemplo o Crocodile e Manectric, inclusive o Crocodile teoricamente seria um bom check para ele, mas se você der um boost para ele, por exemplo, se você der um Swords Dance com o Bishop, entra com o Crocodile e dá Intimidate, e ele fica mais 3, Se você já tiver levado um pouco de dano extra, o Sucker Punch pode até mesmo matar, mesmo sendo resistido. É, Mega Manectric também, se você der boost de ataque, você pode levar um Sucker Punch. E também é muito importante para times de Hazard Stack, times de Stick Web, times de Spikes, é, times que dependem muito de Hazards, porque faz com que o time adversário tenha medo de dar Defog. Se você der Defog na entrada do Bishop, o Bishop já ganha mais 2 e pode talvez até varrer o jogo com o Sucker Punch. O Bishop também tem alguns sets diferentes, por mais que ele seja um Pokémon meio unidimensional, ele também tem a sua variedade, podendo ser um set de Swords Dance, com Left Orb ou Black Glasses, Pode ser um set de Choice Scarf, pode ser um set de Assault Vest, de Choice Band, embora todos com golpes muito parecidos, cada um deles tem uma diferença. Outro ponto muito importante também é o acesso que o Bishop tem a Pursuit, embora a Pursuit não prenda muita coisa na Tier, ele prende um dos principais Pokémons, que é a Latias. Se você olhar na Tier, são pouquíssimos Pokémons que são realmente fracos a Pursuit, mas só a prevalência de um Pokémon como a Latias já faz com que vale a pena usar um Bishop. A Latias tem 26%, então 1 em cada 4 times basicamente vai ter uma Latias que você pode querer dar Pursuit. Por outro lado, ele possui também as suas fraquezas, uma velocidade bem medíocre em base de 70, faz com que muitos times consigam ter Pokémons que conseguem o Vendiqueal neles. Times ofensivos geralmente tem como conseguir o Vendiqueal mesmo em um Bishop a mais 2, ou talvez até mesmo mais 3. Coisa como eu falei, Crocodile, principalmente por Moxie, temos Cobalion, temos o Terrakion, Hydreigon, todos os Pokémons que tem golpes bons suficientes para matar o Bishop, se aproveitando da baixa defesa especial dele ou fraquezas do seu tipo, junto com a velocidade dele. Ao mesmo tempo, os times de stall, que claramente seriam os que sofreriam mais com esse time, visto a baixa velocidade desse tipo de time, conseguem lidar bem porque não precisa alterar muito o estilo de stall para conseguir lidar com Pokémon como esse. Você pode colocar um Mega Agro, um time que já vem na maioria dos times de stall de UU, você pode colocar um Quagsire, que também vem em muitos times de stall de UU, que vai lidar muito bem com o Bishop. Talvez o que você precisa mudar é colocar um golpe do lutador no Agro, eu acho que seria mais isso. De resto, eu acho que tem como lidar. Tem alguns sets do Bishop que podem ser meio problemáticos, por exemplo, o set de Dark Union Z, se você coloca spikes em campo contra um Quagsire, o Quagsire entra em spikes mais um knockoff, ele tem uma chance de morrer depois de Black Hole Eclipse. Então tem aí uma certa... como eu posso falar? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso ao falar que o Quagsire lida 100% com o Bishop. A grande maioria dos sets vai lidar, mas não todos. Enfim, então como eu falei, ofensivamente ele tem cheques, defensivamente ele tem cheques. Balance eu acho que é o que mais sofreria com esse tipo de time, ou com esse tipo de Pokémon. Pois um Sword Dance mais knockoff, lida com os Pokémons mais defensivos de Balance, enquanto que o Sacred Punch lida com os Pokémons mais ofensivos. Enfim, bicho para um Pokémon que tem pouquíssimas entradas, você precisa se preocupar com esse Pokémon, ele seria um Pokémon excepcional na Tier. Tem os seus cheques, um dos problemas do Bishop também é que ele força muito 50-50, uma coisa que eles em algum lugar odeiam, o Pokémon que depende não é de 50 a 50. Vídeo e de Slash. Com 50-50 o que eu quero dizer? Você vai ter que, muito provavelmente, acertar se ele vai dar a Scarpoint ou não. Você tem que usar Mind Games, ou mesmo... Não é nem... 50-50 não é nem Mind Games, é muitas vezes só sorte. De você escolher o que o adversário não escolheu. Porque cada um escolhe um e vai, força para dar certo. Às vezes é Mind Games, às vezes não. Então, isso é algo também um pouco preocupante com o Bishop, faria com que a Tier tivesse que se preocupar um pouco mais com ele. Muitos Pokémons teriam que, talvez, tirar um golpe importante para colocar Substitute, no caso de Pokémons como o Chandelure. Mas tem como lidar. Então, agora aqui, passando rapidinho pelos sets que eu falei. Temos o set de Black Lasses, barra Dark New Z. Você vai setar um Sword Dance, tentar varrer o time todo com Knock Off, mais Sacred Punch. Deus golpes foram excepcionais. E, se necessário, usar Iron Red. Você pode usar Low Kick, mas Sword Dance Low Kick. Eu acho muito ruim. Sinceramente, eu acho muito ruim. Eu acho que esse seria o set, se você for usar Black Lasses ou Zimu. Próximo, o Bishop, é o Bishop Choice Scarf. É muito bom, porque... É muito bom também dar Pursuit em Lattes. Você coloca o Pursuit, e aí, mesmo que fique, você já vai dar um bom dano com o Pursuit. Se você conseguir deixar ele em torno de 60%, até 70%, você já consegue matar ele com... Esse Golpe. E também te permite usar Low Kick em lugar de Sucker Punch. Lidando com a falta de velocidade do Bishop e com o Choice Scarf, você pode usar Low Kick e ajudar contra pokémons como o Mega Agron. Mega Agron e... Hydreigon também. Outra opção também é o item Assault Vest. Aí, aqui, eu vou colocar também Assault Vest, barra Choice Band, só que se for Choice Band você coloca a máxima de velocidade. Pode manter Adamant, mas coloca a máxima de velocidade. E aí, é outro pokémon que você vai usar pra conseguir dar Pursuit em Lattes. Se você for Choice Band, você pode até trocar Pursuit por Low Kick, talvez até valha mais a pena. Mas, se eu só tivesse, seria, de novo, entra em Lattes, aguenta qualquer golpe dele e dá Pursuit. Choice Band aí é mais pra tentar abrir buracos em times mais defensivos também. Ajuda, por exemplo, contra o Stalk, como eu falei. Porque você coloca um Choice Band, aí você pode até colocar Low Kick, como eu falei, no lugar de Pursuit. Aí ajuda contra a Mega Agron e aí Knock Off já ajuda contra o Wagsire também. Choice Band, Knock Off, vai doer pra caramba. E é isso. Se você quiser votar, tentar votar pra banir, ou, no caso, desbanir o Bishop ou manter ele banido em UBL, é o seguinte. Primeiro de tudo, não vai ter uma Ladder de Suspect, como há um tempo já está fazendo na Smogon, vai ser na mesma Ladder normal. Então, você vai ter que criar um nickname novo. O nickname vai ter que começar com UUBS, UU de uva, UU de uva, B de bola, S de sal. E aí, depois, um nickname seu. Por exemplo, no meu caso, seria UUBS, espaço, Kaiovski. Você terá que jogar pelo menos 45 jogos nessa Ladder. E vai ter que conseguir um DXI mínimo de 81. Pra quem não sabe o que é DXI, eu vou deixar um link na descrição, que vocês vão poder dar uma olhada como que funcionam os seus patch tests, e aí, explica direitinho o que é o DXI. Mas, basicamente, é a chance de você ganhar de um oponente aleatório na Ladder. E aí, você vai ter até já 21 de outubro, que é próximo domingo, pra conseguir esses requerimentos. E, é, basicamente isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que você achou, e eu vejo vocês no próximo Seus Patch Test. Falou!